Ganhe até R$ 1.200 com essa tarefa. Vem cá que a Tati explica. Essa tarefa é a tarefa do impulso semanal. É uma tarefa instável, não tem sempre, porém, nas últimas semanas ela está tendo toda semana. Está sendo bem recorrente. O impulso semanal é um método que você tem de poder ganhar até R$ 1.200 na semana, já que R$ 12.000.000 de Quai Gold são iguais a R$ 1.200. Esse evento começa na segunda e vai até o domingo. Quando você começa nesse evento na segunda-feira, você consegue R$ 4.200 Quai Gold. Aí você vai impulsionando as pessoas, você pode impulsionar duas pessoas ao dia, e vai sendo impulsionado, pode receber infinitos impulsos, e quanto mais essas duas ações vão acontecendo, mais Quai Golds você vai ganhando e vai desbloqueando os cadeados. A cada cadeado desbloqueado, você ganha uma quantidade de Quai Golds, que é a quantidade do cadeado atual que você desbloqueou, menos o cadeado anterior que você já havia desbloqueado. Esses Quai Golds vão imediatamente para a sua carteira. Completando R$ 12.000.000 de Quai Golds, você tem R$ 1.200.